Esse carro é um Toyota Hilux, esse carro tem DVD, televisão digital, nós instalamos um espelhamento, aqui ó, espelhamento, aqui você tem TV, nós somos da Desblock Rio, tá? Nós temos uma loja na Barra da Tijuca, atendemos também em domicílio, nosso telefone é 3048-7465, tá bom? Esse carro nós instalamos um espelhamento, olha, é a conexão do smartphone com o multimídia original do veículo, tá? Esse é o multimídia original do veículo, esse multimídia ele já tem DVD, já tem televisão, nós desbloqueamos para poder assistir o vídeo em movimento, que esse carro vem bloqueado, e instalamos o espelhamento. Aqui no espelhamento você tem todos os conteúdos do seu smartphone, tá vendo aqui ó, você tem aqui, você entra no Google, né? Você faz o que você quiser, entra no Google, cancela, você tem o seu ícone, você tem tudo do seu smartphone no multimídia do seu veículo, ok? Então se você tem um Hilux, um Toyota Corolla, um Toyota Hilux, ou qualquer outro carro, DBMW, Land Rover, Mercedes, tá bom? Crass, D-Dodd, Jeep, todos os carros, tá? Fábio, eu quero instalar um DVD, eu quero instalar um espelhamento, eu quero instalar uma câmera de ré, eu quero desbloquear o meu vídeo, quero instalar uma câmera frontal, liga pra gente, 3048-7465, 964-36-0939, falou? Olha, você não pode fechar negócio sem passar, sem dar uma ligada pra Desbloque Rio, entendeu? Dá uma ligadinha, tirar umas dúvidas, tá? Liga pra Desbloque Rio antes de fechar qualquer loja, tá bom? Um abraço, fica com Deus, tudo de bom!